Oi, oi, fofuchos! Hoje teremos a galinha pintadinha pra colorir e aprender a desenhar. Olha que legal, amiguinhos! Então, sem mais demoras, vamos começar a colorir. Olha que legal! Tchau, tchau. Chegou a hora da gente colorir nossa galinha pintadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos agora colorir o restante do nosso desenho com giz de cera na cor verde. Música 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 E tcharam! Aqui está o meu vídeo de hoje da galinha pintadinha e eu espero que tenham gostado muito desse vídeo. E se gostou, já deixa aquele super like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beijão, amiguinhos! E até o meu próximo vídeo. Tchau!